Olá pessoal, eu sou o Civaldo Martins. Esse vídeo é especificamente para aqueles que tem o Windows 10. Você que tem um sistema Windows 10 e quer migrar para o Windows 11. Só que para você estar migrando para o Windows 11, tem os requisitos. Vocês têm que estar fazendo uma verificação para ver se o sistema de vocês é compatível para estar recebendo o Windows 11. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como verificar se o seu PC atende aos requisitos do sistema do Windows 11. Vou deixar o link no comentário fixado para vocês estarem entrando na página da Microsoft. Vocês vão fazer essa consulta pela página da Microsoft. Eu vou entrar aqui no meu Google Chrome, o navegador que eu utilizo. Vocês podem estar entrando em outro navegador. Vocês podem estar fazendo a pesquisa por outros navegadores. Tem vários. Então, aqui vocês vão colar esse link que eu vou deixar para vocês no comentário fixado. Clica sobre ele. Vocês já vão cair direto aqui na página da Microsoft. Então, essa aqui é a página oficial da Microsoft. Para vocês estarem verificando se o sistema de vocês é compatível. E vocês querem migrar do 10 para o 11, certo? Então, para vocês fazerem isso, vocês vão ter que fazer essa verificação aqui. O sistema de instalação do Windows 11. Para vocês estarem verificando se realmente é compatível, vocês vão vir aqui, ó. Baixar a imagem de ISO, tá? Então, é o ISO do Windows 11. Para vocês estarem fazendo essa instalação, vocês vão ter que seguir alguns passos aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês quais são esses passos. Primeiro, vocês vão vir aqui, ó. Selecionar o download, certo? Então, vocês vão clicar nessa opção. Vão clicar nessa opção aqui, ó. Clica sobre ela. Clicou, vocês vão vir aqui e dar um baixar. Agora, vocês vão escolher o idioma. Vocês vão selecionar o idioma do produto. Aqui, no meu caso, português. Então, eu vou vir aqui e vou procurar aqui para o português Brasil. Já encontrei. Aqui, ó. Português Brasil. Clica sobre ele. E vai vir aqui e dar um confirmar. Para vocês estarem migrando, o sistema de vocês tem que ser um sistema de 64 bits. No sistema de 32 bits, não vai ser possível você estarem migrando. Vou baixar aqui o ISO. Vou clicar aqui, ó. Vai pedir para mim estar instalando. Ah, Sevaldo, como que eu faço para mim saber se o meu sistema é de 32 bits? Tá, vamos lá. Vou cancelar aqui, ó. Vocês vão vir no teclado de vocês. Vai clicar aqui, ó. No símbolo do Windows. Mais a letra I de igreja. Vai abrir as configurações. E aqui em configurações, vocês vão vir aqui em sistema. Vai rolar a tela de vocês até essa opção aqui, ó. Sobre. Clica sobre essa opção. E aqui, pessoal, vocês vão ter as informações do sistema de vocês, certo? Tipo de sistema. Ó, o meu sistema está aqui, ó. Tipo de sistema, certo? Então, o meu sistema é de 64 bits. Então, as informações de vocês também vai estar aqui. Então, vocês vão entrar nessa página. Aí, vocês vão saber se o sistema de vocês é um sistema de 64 bits ou um sistema de 32 bits. Agora, vamos clicar aqui, ó. Em 64 bits. Clica sobre essa opção. Vai pedir para vocês estarem baixando a ISO. Vocês vão escolher uma pasta para você estar instalando ela. O meu, eu vou deixar aqui no download mesmo. Vou dar um salvar. Ela já vai baixar aqui, ó. Vamos aguardar a instalação. O sistema está aqui, certo? Vocês vão dar um duplo clique no sistema. Vai pedir para vocês abrirem o sistema aqui, ó. Então, vocês vão clicar em abrir. Clicou em abrir, vai abrir essa pasta, certo? Então, essa pasta aqui, ó. Então, aqui vocês vão vir aqui, ó. Setup. Clica sobre ele. Vocês vão clicar em setup. Vocês vão dar aqui um executar como administrador. Ó. Já começou a abrir uma contagem aqui, ó. E aqui vocês vão ter essas informações, certo? Então, para vocês prosseguirem, vocês vão vir aqui, ó. Quero contribuir para melhorar a instalação. Então, vocês dão um clique aqui nessa caixinha. Vocês podem clicar. E aí, vocês vão dar um avançar aqui, ó. Vai ser feita essa verificação. Vamos lá. Verificando se há atualizações. Vocês vão aguardar, certo? Vamos aguardar verificando o computador. Esse computador não atende os requisitos do sistema do Windows 11. Então, aqui está o motivo pelo qual o meu sistema não aceita. Então, aqui não há suporte para o processador nesta versão do Windows, certo? O meu PC, ele não tem suporte para o processador do Windows 11. E aqui também embaixo, está aqui. O PC deve ser compatível com TPM 2.0. Então, no meu caso, eu não consigo migrar do Windows 10 para o Windows 11. Porque faltam esses requisitos no meu PC. Caso o de vocês esteja correto e vocês aceitam todas essas informações, vocês só vão dar um prosseguir, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Só peço que vocês deixem aquele like maroto. Também cliquem no sininho das notificações para vocês estarem recebendo o vídeo do canal na plataforma. Agradeço a todos vocês. E fiquem todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!